Olá, meus bebês, como vocês estão hoje? Hoje, nós vamos fazer uma revelação. Hoje, nós iremos fazer uma revisão dos nossos conteúdos, ok? Vamos lá! Hoje, nós vamos fazer uma revisão. 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 Ok, turminha, agora nós vamos para o nosso vocabulário, ok? Family tree. Twin sister, significa irmã, gêmeo. Sister, significa gêmea. Sister, significa irmã. Twin sister, irmã, gêmea. Assim como twin, brother, irmão, gêmeo, ok? Husband, marido. Cousin's wife, primo, da esposa. Daughter, filha. Son, filho. Knee's, sobrinha. Nephew, sobrinho. Cousin, como a teacher falou anteriormente. Primo ou prima, ok? Vocabulary. Great, grandmother, bisavó. Uncle, tio. Great, grandfather, bisavô. Aunt, tia. Grandmother, avó. Cousins, primos ou primas. Grandfather, avô. Mother, mãe. Father, pai. Brother, irmão. Sister, irmã. Grandma, gramática. She, significa ela. She is my cousin. Ela é minha prima. You, você ou vocês. You are my favorite aunt. Você é minha tia favorita. He, ele. He is my brother. Ele é meu irmão. We, nós. We are sisters. Nós somos irmãs. Vocês estão observando, turminha, que essas bonequinhas, elas são parecidas. Então, é twin sisters. Irmãs, gêmeas, ok? Twin sisters. Repeat with me. Repitam comigo. Twin sisters. Twin sisters. They, significa eles ou elas. They are my cousins. Eles são meus primos. Now, it's your turn to answer your reveal. Agora, é a sua vez. Tente responder sua revisão, ok? Bye, bye. See you later.